salve salve rapaziada falcão na área e eu trago para vocês mais um vídeo de One Piece bom tirar seus galerinha a gama IP vai ser com o poderoso Z né minha tropa bora ver como é que essa lenda tá se saindo no meta atualmente né minha tropa será que ela ainda é bom ou se ele já foi ultrapassado né minha tropa vamos descobrir isso hoje mas antes de começar a gameplay né peço que você deixa o like se inscreve no canal aí tá ligado né se inscrever no canal é bom demais e tamo junto é nós bora bora ver como poderoso Z tá se saindo no meta atualmente galera fui bom galera a primeira gameplay já vai começar né esse aí é meu time é um time bem razoável né galera um time meta bem dizer esse é o time adversário né tem um cara bem legalzinhos também o meta tá meio afastado aqui o meu vermelho né Bora ver como é que ele vai se sair né já tá na desvantagem total né o meu Z que o Z é verde e vai lutar contra personagens vermelhos então vamos ver como é que vai se sair né o cara ali roubou a bandeira ali no começo e foi o Caio Caio mostrão Caio merece a internet aqui não tá bom não vem agora eu acho que daqui a pouco voltou ao normal caiu de novo mas a gente vai tentando né metrô vamos tentando acho que vai vai voltar vai equilibrar né galera é isso a internet não tem essas coisas não vem mas tem que tem tem que ter a gameplay de falcão tem que ter né pode faltar a gameplay de falcão todo dia né tá ligado para ir continuar fire é isso eu quero meter os bagaçante eu vou subir ali para cima subindo ali para olha ficar imune efeito de status né porque se for paralisado aqui por peru as peru já era acabou né galera sem chance internet não ajuda ninguém né metrô a internet tá insana mas até agora nada demais né metrô nada demais estamos vencendo tô tentando roubar essa bandeira parece até um corredor né mas tem um caio no meu time o caio tá defendendo muito bem as partidas então eu decidi avançar para tentar roubar uma bandeira né metrô e aqui tá difícil e aí tô no bush que gay tô no bush será que vai ficar no bush focou no busto vai ter que ter a ousadia de e olha que chegou também ó sandinho sandinho já tomou um esquio já perdeu o escudo dele será que ele vai vir para o fight ocorreu né galera ocorreu tremeu na base viu falcão tremeu é isso vou acabar com a raza desse king daqui a pouco bicho é bruto tá treinando bastante dando mas ele tá já morrendo mais um soquinho ele morre tem um pouquinho mas morreu que valei isso vencemos agora vamos roubar essa bandeira vai ser cinco a zero na tranquilidade será é já roubou uma bandeira agora é só evitar que ele roube mas tem um caio cai do tanque é demais para tá aí doido cai de um monstro eu tenho ele eu acho que vou fazer um campeonato depois agora é só nós assim eu acho que eu já fiz um campeonato não sei lá agora é acabou-se tem uma tropeça foi a primeira partida não utilizei muito z como vocês puderam ver 11 que dá para usar ele como atacante também mas não é recomendado na tropa por ser um defeito né agora bora bora ver como vai ser a próxima da me play e a segunda game play e última já está começando né mas prova como vocês puderam ver falcão a lenda tem umas máquinas de combate ao seu favor né esse é meus adversários luffy ex é o complicado ali tem o perospero que é mais chatão mas fácil de lidar com o zé né muito fácil de lidar contra o perospero é o zé é um personagem perfect tá ligado tem uma vista grossa tem uma romena né metralma romena de meta aí da atualidade não tem nada né para falar verdade é bom tá deu o o zoro x né não tem cadê aí os personagens big big não tem cai do híbrido não tem tá difícil né mas vocês estão vendo aí usei em ação né minha tropa olha como eu sou um defenda vou dar um engaude eu vou ficar jogando recuado galera para vocês verem a força do zeno recuado em ó tá ligado na bandeira como vocês puderam ver consegui ninguém viu é chato de vez em quando não aparece nada para fazer jogando de defesa agora tem que analisar lá tamo perdendo viu tira ali o cara usou calda para evitar que tomasse dano boa estratégia né só que ele perdeu um causa né então não sei se valeu muito a pena não né tamo tamo cala vencendo tranquilão é isso sem dificuldades eu não tô vendo dificuldades ninguém avança o time que não avança a gente tem vantagem por causa disso que ninguém vem ó ali não tem ninguém para aquela bandeira eu tô analisando o mini mapa galera tô dando a olhada no mini mapa cheia avançou um z contra luffy eggs eu mas não tem dificuldade não né galera luffy eggs e z o z caltera muito bem ó meti minha skill chegou o luffy é para ajudar mas o z é tranquilo que é aqui de boas vai morrer morreu disse o que não fui eu né ó o luffy e é que nós estamos juntos é nós agora vou avançar aqui eu ia avançar mal cai do híbrido chegou ali né galera aí eu recuei eu olhei o mini mapa disso olha vai ter gente chegando aqui eu subi para ver ó já vendo vista grossa lá vista grossa vai recuar ou vai vir vista vai avançar tu sabe né aqui é falcão falcão a lenda errou a ski o falcão a lenda destruidor rodou de skill tá eu a big big não vai a big big como ela pode mudar de casa para corredor ela avançou então foi muito bem a big big vou descer para baixo para evitar eu nem vi esse luffy é que eu falava já eu queria evitar que o vista que é um corredor né olha agora tô com medo dele né galera tô com medo do do luffy eggs que o luffy é é bruto mas se lascou se caiu na escuta do luffy eggs já era já era checkmate isso aí é o famoso checkmate é isso eu vou deixar o luffy escão com eita deu errado chegou ele da ea monte josu né josu diamante meteu o pipoco nele aí deu o dó de bicho é bom bicho é bom galera bicho é bom diferenciado estão perdendo nenhuma tropa mas será bicho será que a gente vai perder bicho não acredito nisso não temos que vencer né meu tropa paralisei aqui peróspero caí na gosma dele aí foi triste estamos ganhando agora na tranquilidade e é isso bora ver tá difícil aqui hein será bicho tem um cara lá em cima na bandeira lá e tem um cara lá em cima tem um luffy egg subindo ali mas ele não dá para chegar lá a tempo é isso vamos vencer vencemos meu tropa bom galera esse foi o z as partidinhas como vocês puderam ver muito bom personagem e é isso tamo junto é nóis fui até amanhã galera tchau tchau tchau